Então, como eu falei para vocês, nós vamos hoje conversar sobre tendências em moda e estilo. Tudo que eu vou conversar com vocês hoje é baseado na nossa próxima estação, que no caso é verão, o verão 21 agora. Vamos dar uma olhada e tem muita coisa interessante, coisas até que já estão se usando hoje. Mini shorts. A gente já tinha falado, gente, juntos, do comprimento, lembra? Dos shorts serem menores. Aqui não, aqui são mini shorts. São shorts curtos, que já é uma tendência de verão. Deixa eu mostrar para vocês as imagens. Já é uma tendência, já tem muita gente usando na praia, que são shorts bem mais curtos. Olha aqui nas cores legais também. Olha a cor de lavanda à esquerda. São shorts mais curtos que estão presentes. Vamos para o próximo, pessoal. A transparência. Olha que lindas essas imagens de transparência. Olha essa camisa nesse azul Klein, que é a terceira peça, toda transparente. Ou seja, é usado, é usado. Lembra? A moda é para nos inspirar. Já vimos então a transparência. E a última tendência são os coletes e as sobreposições. Olha que interessante como você usa coletes estampados com outra estampa por baixo. Olha esse colete lilás, que é o terceiro, com essa cor linda, lavanda, com uma camisa estampada. Olha que legal a gente ver isso e dar um banho de olhar. Isso que eu acho interessante, gente. A gente consegue ver isso daqui como é que a gente enriquece o nosso olhar. Vamos lá.